A missão hoje é aqui na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Vamos lá, Vila Militar. Visita do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. É isso daí, chegando aqui agora no Rio, pegando as informações e agora seguindo de trem aqui para Vila Militar, aonde vai acontecer o evento. É isso daí pessoal, vamos lá, vamos acompanhar esse evento hoje. Aqui a movimentação já é grande, aqui na porta vocês viram aí as bandeiras do Bolsonaro, as bandeiras do Lula. Então é a eleição 2022 que começa a todo vapor. Chegando aqui na Vila Militar, a missão sendo quase concluída aqui em Deodoro. Agora nós vamos seguir caminhando, mais cinco minutos e estaremos lá, na escola de paraquedismo, 26ª escola de paraquedismo. Olha aí ó, carro do exército, já se prontidão aqui ó, olha aí. Pessoal aqui já de prontidão. É a situação da chegada aqui no local ó, iniciamento reforçado, exército aeronáutica paraquedistas, o evento do presidente Jair Bolsonaro, polícia do exército. 26 é pra cá, pausão? Chegamos aqui no objetivo, aonde vai ser a formatura com o presidente Jair Bolsonaro. Aqui ó, o 26 Batalhão de Paraquedistas. Aqui será o objetivo, aonde o presidente vai estar. E tá pedindo pra entrar. Essa viatura tá autorizada? Vamos lá agora. A movimentação já é grande aqui na Vila Militar, que é a área de paraquedismo, aqui no Rio de Janeiro. Militares já de prontidão, são vários militares de todas as áreas, exército, marinha, aeronáutica. Estão todos de prontidão, já esperando o presidente Jair Bolsonaro, que logo, logo vai estar chegando aqui. São vários militares já se preparando. Aqui é uma área toda militar. São homens paraquedistas, especializados. E a grande recepção, que já está se formando. São pessoas, são parentes. E aqui vai ser o palco do evento. É isso daí, daqui a pouco. Nós vamos estar aguardando a chegada do presidente Jair Bolsonaro.